Oi gente, tudo bem? E faz tempo que eu não faço vídeo sobre óleo de coco aqui no canal e hoje eu vim dar algumas dicas de como ficar linda utilizando somente óleo de coco e com certeza isso vai te fazer economizar muito, né? Porque mulher tem a mania de ter cosmético pra tudo quanto é coisa e você vai ver que o óleo de coco tem mil e uma utilidades, tá bom? Então vamos começar as nossas dicas de hoje. Lembrando que tem uma playlist aqui no canal só com dicas relacionadas ao óleo de coco e eu vou deixá-la aqui no card pra vocês conferirem depois. Assiste esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que você vai gostar das dicas e se você não coloca em prática ainda já vai começar a colocar, tá bom? Bom, a primeira dica é para cuidado com a pele com óleo de coco. Que tipo de cuidado? Para clarear manchas no rosto. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostro passo a passo como fazer o tratamento pra clarear manchas na pele com óleo de coco, né? Principalmente aquelas manchas causadas na acne. Inclusive eu estou voltando a tratar de novo porque há uns meses atrás a minha pele estava assim. Então vamos... Vou mostrar pra vocês na foto agora e, né, quando passou essa fase as manchinhas da acne apareceram, né, obviamente. Mas agora eu já estou começando a cuidar, tá? Então como é que vocês vão fazer? Vocês fazem uma compressa. Eu não vou fazer porque aqui já tem vídeo mostrando, tá bom? Eu vou tentar deixar aí. Faz uma compressa com água quente, né? E passe em todo o rosto porque isso vai aflorar, vai abrir os seus poros. Então você vai enxugar a pele, vai aplicar o óleo e isso vai fazer com que o óleo ele penetre melhor na camada da sua pele. Pode fazer esse tratamento noturno, tá bom, gente? E de quanto em quanto tempo? Você pode fazer quantas vezes você quiser durante a semana porque a sua pele vai ficar muito macia, hidratada, principalmente no verão e no inverno, tá bom? E tem gente que tem preocupação quanto à oleosidade da pele. A minha pele é oleosa, acneica e ainda assim eu utilizo. E o óleo de coco, ao contrário do que muita gente fala ou pensa, ele não entope os poros nem do cabelo e nem na pele. E também já fiz um vídeo falando somente sobre esse assunto aqui no canal que é falando sobre a comedogenicidade do óleo de coco. Porque a comedogenicidade de um óleo, gente, que vai determinar se ele entope os poros ou não, tá bom? Então se informem também. A segunda maneira de ficar linda com óleos de coco, eu também já mostrei aqui pra vocês que é fazer depilação com óleos de coco. Já mostrei pra vocês também o passo a passo. É incrível, remove muito fácil, não irrita a pele. Então pra você que não pode fazer outro tipo de procedimento de depilação, o óleo de coco tá super recomendado pra você. Tem o passo a passo aqui no canal também, então é só acessar a playlist que você vai conferir os vídeos que eu já mostrei aqui no canal, tá bom? Então, segunda maneira de ficar linda é fazendo a depilação com óleo de coco, você que gosta de depilação, obviamente. E a terceira dica é a hidratação corporal. Isso mesmo, você pode utilizar o óleo de coco como hidratante, não tem problema nenhum sair no dia a dia, no sol, com ele na pele. Porque ele tem um fator ainda que pequeno de proteção contra os raios ultravioletas, tá bom? Então ele pode ser utilizado também. Se quiser colocar uma gotinha de óleo essencial, por exemplo, de lavanda, pra dar aquele aromazinho gostoso. Se você não gosta do cheiro do óleo de coco, você pode fazer isso, tá bom? Usar ele como hidratante corporal para áreas ressecadas da sua pele. Outra maneira também é usar o óleo de coco como hidratante labial. Isso mesmo, serve para lábios extremamente ressecados e vocês que gostam de utilizar batom e não quer que fique todo craquelado. Então, experimenta fazer uma esfoliação, né? Principalmente se os seus lábios estiverem se partindo, rachando. Tem que fazer a esfoliação para remover aquela camada de célula morta e hidrata com o óleo de coco para ele realmente hidratar. Faz isso todos os dias até você obter melhoras. Outra maneira de ficar linda com o óleo de coco é utilizando ele nas unhas, exatamente. Pode fazer uma massagenzinha e hidratar a cutícula com o óleo de coco, o que é muito eficiente. Eu também já fiz uma experiência aqui utilizando óleo de coco nas unhas. Mostrei o resultado para vocês e foi super satisfatório. Então, é muito bom utilizar óleo de coco também para a nutrição das suas cutículas, certo? Mais uma dica de como utilizar o óleo de coco na pele. É usando na região aqui, né? Embaixo dos olhos para prevenção de rugas. Então, você pode utilizar aquela primeira técnica que eu ensinei lá, que é primeiro fazer a compressa para poder a gente, né? Fazer com que o óleo ele possa penetrar melhor e simplesmente é fazer aqui, aplicar o óleo e também uma massagem. Se você fizer isso todos os dias, vai ajudar. Aliás, tem uma massagem que se vocês quiserem, eu posso vir trazer esse vídeo aqui também, que a gente pode fazer na região da testa e aqui para ajudar aí a retardar, né? A velhice, o surgimento de rugas, etc. Então, cada coisa que a gente pode fazer que vai ajudar a gente a ter bons resultados, a gente pode fazer, né gente? Então, óleo de coco aí para a prevenção de rugas, até porque ele vai estar hidratando a pele, vai estar nutrindo. Mas também, amiga, não adianta passar o dia todo estressada, emburrada e passar o óleo de coco, porque não vai ficar linda. Vai ficar estressada, o cabelo vai cair, pele vai ficar boa, vai aparecer mancha. Então, tem que ficar, ó, muito zen nessa vida e se cuidar, que é para realmente ver resultado. E outra maneira de ficar linda com o óleo de coco é utilizando o óleo de coco no cabelo, né? Seja para hidratar, nutrir. Ele tem mil e um utilidades também para o cabelo. Pode ser utilizado como mectação, tem zilhões de receitas aqui no canal com óleo de coco, né? E para finalizar, agora tem como você ficar linda também, removendo a maquiagem com óleo de coco, porque ele pode e deve ser utilizado. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, eu mostrando também como é remover e ele remove muito bem. Então, depois que você remove a maquiagem com óleo de coco, é só você lavar a pele normalmente, tá bom? Ou então, apenas passar uma toalha para retirar o excesso de água, tá bom? Mas se você não quiser ficar com a cara engordurada, se for durante o dia, alguma coisa assim, então, você remove a maquiagem com ele e depois você lava o seu rosto bonitinho, tá bom? E a sua pele vai ficar macia e hidratada do mesmo jeito, tá? Se você não utilizar muito sabão também, né? Para poder tirar o óleo do rosto, porque o sabão, vocês sabem que ele também resseca, né? Não só as mãos, as cutículas, mas também o rosto, tá certo? Então, tem que maneirar também. Escolha sempre um sabão também adequado para o seu tipo de pele. E é muito fácil remover a maquiagem, batons, batons mate, batons à prova d'água, máscara de cílios, remove muito bem. E o melhor é natural, vocês não vão precisar ficar preocupadas que tenha itens não desejados ali na composição, como certos demaquilantes que têm ingredientes até tóxicos e alguns também considerados cancerígenos, né? E outra maneira de ficar bonita também é fazendo, né, maquiagem. Por quê? Você com a pele bonita, hidratada, com a pele uniforme, você que faz maquiagem ou que quer aprender a fazer maquiagem, a sua maquiagem vai ficar perfeita na pele, porque o seu tom vai estar igualado, a pele vai estar lisinha, então vai realçar ainda mais a sua beleza, né? Alguém falou outro dia aqui do meu delineado gatinho que eu tinha feito, né? Porque eu tô aqui na correria do dia a dia, trabalho e tudo e tal, então eu só faço passar um batonzinho, dar uma penteadinha no cabelo, passo uma máscara de cílios e venho gravar, gente. Não tenho super produção, né? Mas tô pensando em ter, tô pensando em ter, mas não em termos de super me produzir só pra gravar vídeos. Eu sempre gostei de maquiagem, vocês sabem, mas teve uma época que eu fiquei sem utilizar. E por escolha mesmo, né? Já fiz alguns cursos, agora tô iniciando. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti